Olá gente, estou aqui na ponta do chique do nosso amigo Everaldo, do Prensa do Povo. Everaldo, fala mais um pouco mais, né, João? É isso aí, Marcelo. Mais uma reportagem aqui na loja, né? Na nossa feira livre de Jhote Rômes. Isso! E com o louco do oficial aqui da nossa cidade, sempre reivindicando aqui, né, fazendo propaganda aqui na loja. E agora fico convidado pelo Marcelo aqui, pelo canal Imprensa do Povo. Mais uma vez, uma entrevista aí. Quando o céu vai para Romildo Modo, do YouTube parceiro, que vem me ajudando também. Valeu, cara! Então vamos à matéria! Olá, gente! Estou aqui na loja Ponta do Chique. É a loja que vem demais aqui em Jhote Rômes. Estou aqui, olha, que bom já! Rapaz, o negócio aqui tá bom mesmo. Coffee Blake, né? Café da manhã. Gente, neném, esse aqui é o empresário da loja. Estamos aqui, neném, hoje, fazendo a matéria do povo, né? Esse se chama o site Imprensa do Povo. Imprensa do Povo, aqui é do Povo. Aqui de Jhote Rômes. É sem fim lucrativo, só quero inscrito no canal. Neném, hoje aqui, você tem o que de promoção hoje mesmo? Mas hoje a promoção, como hoje é dia dos namorados, a gente tem uma promoção, a gente tá fazendo um sorteio de mil reais em dinheiro. O cliente compra qualquer peça, qualquer peça no valor de 15 reais, ganha o cupom, coloca na urna e logo após meio-dia, conforme o meio-dia, a gente vai fazer o sorteio e o sortudo ou a sortuda vai ganhar mil reais em dinheiro pra fazer o que quiser. Mil reais o lojão Ponta do Chique está dando de presente agora dia dos namorados para os nossos clientes. Neném, você trouxe promoção também essa semana, né? Muita novidade acaba de chegar. Neném, peças de camisa a partir de quanto? De 15 reais. 15 reais. Calças masculinas a gente tem a partir de 70 reais, 65. Calça feminina a partir de 25 reais. Mostra o acessório aqui, por favor. Aqui, ó. Olha que beleza. Estamos aqui na loja Ponta do Chique. É o ponto certo da cidade. Ô, Everardo, não esquecendo que aqui na Ponta do Chique, o nosso amigo Neném, ele dá descontos também, né, Neném? Você dá desconto. O cliente fala... Com certeza. Neném, me dá um descontinho aí. Ele dá um desconto de 12%, 3%, até 4%, né? Marcelo, pergunte aí a forma de pagamento em geral. A forma de pagamento, Neném, é cartão... A gente tem parcela no cartão, no débito, no débito, a vista fica o mesmo valor e dividimos em 5 vezes no cartão. Qualquer cartão a gente parcela. Olha que ótimo. Olha, você quer seguir o canal Imprensa do Povo, nosso amigo Everaldo? É Imprensa do Povo, não paga nada, viu gente? É sem fim lucrativo, é só pra ajudar a divulgar as lojas aqui da nossa cidade. Pra divulgar as lojas, esse meu amigo que tá aqui, ó, cê pode divulgar aqui o acessório, pode divulgar, viu? Olha aí galera aí, só coisa boa aqui nessa loja. Temos aqui também a funcionária que vai apresentar alguma coisa aí pra nós aí, né? Temos essas lojas, temos toalha. Tudo de boa. É isso aí, Marcelo. Marcelo agora vai pegar um cafezinho. Pode ficar montado aí, viu? E se enrolar daí, ó. E aqui é assim, ó. E aqui sempre é só franguete aqui, né, né? Sempre passa por aqui, de vez em quando aqui, que é topado. E talvez hoje não for levar alguma coisa pra concorrer também esse sorteio de mil reais. E não esquecendo que esses mil reais vai chegar em boa hora, viu? Então, é mil reais em dinheiro pra o cliente fazer o que quiser. Vai chegar em boa hora esses mil reais. Temos uma espera, a gente tá torcendo pra que seja uma pessoa, um cliente que compra bastante e que esteja muito precisado, viu, desses mil reais. Aí não precisa nem ter conta bancária, só pode ser bancária ou... Vai receber o dinheiro em mão, em espécie. Topado. Nenê, manda um abraço pessoal dos terrenos, né? Pessoal do Matador, o Cacinho... É, eu quero mandar um abraço, quero mandar um abraço. Enfim, é... A toda a população do Joaquim Gomes, que são clientes, a todo, sem exceção dos bairros, senão a gente vai esquecer. Mas enfim, é... A loja Ponto Chique é a loja número um da cidade de Joaquim Gomes. É... A clientela... A clientela é... Sempre vem comprar aqui o nosso cliente. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, aos nossos clientes de Joaquim Gomes. É isso aí, Marcelo, valeu. Na hora. Mais alguma coisa? É, não. Eu vim só fazer uma visita do meu amigo Nenê, que ele é meu amigo, né? Pessoalmente, a gente conversa muito sobre o comércio. E o Nenê, ele hoje, pra mim, o Nenê, né? Que é o IPR da Ponto Chique, ele tá de parabéns, porque ele atende bem os seus clientes. Ele não tem esse negócio de... Ai, porque é rico, porque é preto, porque é negro, não. Ele atende todo mundo. Esse cara não é nove. Esse cara é dez. O fundamento da loja vender é o atendimento, né? Verdade. Isso aí, valeu. Mais locutor cisto... Aqui, ó. Tava nem vendo esse... Locutor aí. O cara já tá... Fui tomar minha vacina, velho. Já tomei. Já tomou? Primeira dose. Então, fala um pouquinho aqui, vá. Primeira dose. É a nossa loja. Ponto Chique. Já tá imunizado, pode entrar na loja. Já estou. É a primeira parte, né? Porque você só se imuniza depois da segunda dose, né? Mas, graças a Deus, nosso município, ele vem... Tendo controle ainda. Em questão de pandemia, né? Sim. É uma doença que ainda não acabou. Mas, se cada um fazer a sua parte... Se cada um fazer a sua parte, tá tudo ok. Mas aqui, aponta o Chique, é assim, gente. Dias dos namorados. Momento de amar e se apaixonar. Olha aí. Você passou uma visão aí da área, do ambiente. Roupa masculina, feminina. Peças íntimas. Mas, aqui ninguém é barulho. Um pouquinho, você se veste. Traz o teu carotão de crédito, fica à vontade. E, ó. Show de bola. Show de bola. Olha aí, pessoal. Imprensa do povo na rua da cidade, na feira livre de Joaquim Gomes. Sim, pessoal. Não esquecendo que dia 27 vai ter a live dos boys, viu? E... Pode aqui pegar geral aqui, viu, gente? A nossa loja que tá aqui, ó. É isso aí, galera. Pra Deus.